Por tudo que tens feito a mim Por Tua bondade sem fim Por tudo que ainda fará Eu quero, Senhor, Te adorar Levanto a minha voz Declaro que és, Senhor A Ti toda honra Ao Rei toda glória Pra sempre e sempre A Ti toda honra Ao Rei toda glória Pra sempre, pra sempre Eu Te louvarei Eu Te louvarei Pra sempre e sempre Eu Te adorarei Eu Te adorarei Pra sempre e eu Te louvarei Por tudo que tens feito a mim Por Tua bondade sem fim Por tudo que ainda fará Eu quero, Senhor, Te adorar 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 Levanto a minha voz Eu Te louvarei Pra sempre e sempre e sempre Eu Te adorarei Eu Te adorarei Pra sempre e sempre e sempre eu Te louvarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei Te louvarei, com tudo o que tenho Te louvarei, em todo o tempo Te adorarei, com tudo o que tenho Te louvarei, com minhas mãos eu Te adorarei, com tudo o que tenho Te louvarei, com minhas mãos eu Te adorarei, com tudo o que tenho Te louvarei, com tudo o que tenho Eu te louvarei, eu te louvarei Pra sempre, e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre, e sempre Eu te louvarei, eu te louvarei Pra sempre, e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre, e sempre Eu te adorarei, eu te adorarei Pra sempre, e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre Eu te adorarei, eu te adorarei Eu te adorarei, com tudo o que tenho Eu te adorarei, eu te adorarei Eu te adorarei, eu te adorarei Pra sempre, e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre, e sempre eu te louvarei Eu te louvarei, pra sempre, e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre eu te louvarei Amém